Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, iniciando mais um vídeo de inspeção em bala, desta vez aqui, moldura do painel Xinerai Max, a Xinerai XY150-5, produto novo, original, adquirido pelo cliente Valdimar, ele que já é nosso cliente aqui, fez mais uma compra através do site Mercado Livre, o qual Guarani Auto Peças destaca os produtos para a venda. Então conferindo aqui, produto novo, original, não possui quebras, não possui trincas, estrutura perfeita, acabou de ser retirada aqui da embalagem, juntamente o cliente irá receber o panfleto de comunicado aqui da loja e a nossa quarta, o cliente aqui, mostrando que adquiriu o produto, como proceder ao receber o produto, nosso endereço, tudo direitinho e convidando novamente para participar da nossa promoção, cliente satisfeito do Guarani Auto Peças, é só gravar um vídeo, ver o WhatsApp, mostrando que recebeu o produto, que está tudo em ordem, tudo ok, que nos qualifica positivo e indica perante a internet, o cliente ganha 10% de desconto na próxima compra. Então o produto agora vai ser embalado no plástico isopor aqui e o cliente vem recebendo os vídeos de modo online aqui pelo Guarani Auto Peças.